Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Aqui é a mãe Dália de Oxum. Sou filha de santo de Paiarx de Algonpé e hoje estou aqui para ensinar aquelas pessoas, aquelas mulheres específico, que está com saudade de alguém, que quer atrair uma pessoa. Então, nós vamos fazer um banho da Dama da Noite. A Dama da Noite é uma Pomba Girão muito procurada e o banho dela é um banho muito forte, muito conveniente. Então, para esse banho, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar, é claro, das flores, de preferência, flores que você possa colher, né, flores fresquinhas, de uma champanhe. Eu gosto de estar colocando alguns pós, claro que esses pós têm que ser cruzados pelo orixá, pelo guia. Nesse banho, nós vamos colocar o pó de amarração e nós vamos colocar o pó chora nos meus pés. Então, se o banho for especificamente para uma pessoa, vocês vão pegar o papelzinho, vão escrever o nome daquela pessoa que vocês querem atrair. Se não, se não tiver a pessoa certa, a pessoa específica, não precisa estar colocando nomes. Então, vamos começar. Primeiro, nós vamos pegar as flores, né, uma vasilha, pode ser de louça, pode ser de plástico, pode ser de vidro, fica escuro. Vamos tirar apenas as flores. Esse banho, ele tem que ser dilacerado, ou seja, amassado. Alguns banhos são fervidos, mas esse tem que ser amassado. De preferência, os sete galhinhos, tá, de flores. Ali são cinco, seis, sete com esse. Lembrando que, enquanto a gente faz o banho, a pessoa, ela tem que ir firmando o pensamento, né, quero que a pomogia dama da noite, que ela atraia pra mim, né, eu quero uma pessoa, se for, se já tem, fale o nome, durante o tempo que está preparando o banho. Aqui, é o pó de amarração. Se você já tem a pessoa específica, pode colocar o pó de amarração. Agora, se não, não consigo colocar o pó, porque você não tem quem amarra. Você só coloca o chora nos meus pés. Então, tem um outro pózinho desse, que chama, é... Corre atrás de mim. Tem o amor agarradinho, que você pode estar trocando. Esse aqui é o chora nos meus pés. Não precisa ser muito. E o pó cruzado, um pouquinho que você coloca, ele já faz o efeito, tá? Vamos dizer que a pessoa tem lá o amor da vida dela, que sumiu, e ela quer atrair. Você vai colocar lá, José Joaquim, fulano de tal. Você vai colocar o nome. A champanhe, ela pode ser normal, Mas se você conseguir, saravá com a batida, lara o efeito. Se você conseguir, uma vermelha, melhor ali. E vai pedindo. Amor, Gê, Dama da Noite, eu quero fulano de tal. Que esse homem venha chorando nos meus pés. Que ele venha atrás de mim. Que eu encontrá-los. Ele fica totalmente amarrado. Tá? E aí você vai... Vai amassando. Vai pensando, vai conversar com a corrigira. Vai pedindo a abertura nos seus caminhos. Que esse banho seja pra sua felicidade. Que esse cheiro fique na sua pele. Que você consiga atrair a atenção dessa pessoa. Ou se não tiver, como eu já disse, a pessoa. Você peça pra que atraia a pessoa. Uma pessoa boa. Uma pessoa que você sempre esperou. E vai conversando com ela. E vai tirando a maçã. Então. Quando tiver pronto. E os nomes aqui, o papelzinho, no caso, já. Tá todo despedaçadinho. Todo amassadinho. Tá pronto. O que que você faz? Se você tiver o assentamento, a imagem de pomba-gira na sua casa, da dama da noite. Pode se colocar durante algumas horas. Umas três horas, pelo menos, antes de tomar o banho. Se você não tem a imagem, você não tem o assentamento. Coloca no cantinho. Coloca-se uma vela, né? Acesa. Faz um pedido. Pode ser uma vela vermelha, uma vela branca. E deixa lá durante umas três horas. Como tomar esse banho? Faz o banho normal, né? O banho de higiene pessoal normal. E depois vem com o banho jogando no corpo. Conversando com a pomba-gira e pedindo. Fazendo o seu pedido. Tá? Não enxugar. Tá? Deixa o banho secar naturalmente no corpo. Depois disso, né? Essas florzinhas, ela vai ficar no seu corpo, mas vai cair. Se você conseguir juntar e colocar uma planta que não tem espinhos, ótimo. Se não, coloca menos no lixo. Tá? Porque esses banhos não podem ser colocados no lixo. Então, tá pronto o nosso banho. Muito obrigada a todos. Tudo que foi dito aqui vai ser escrito embaixo. E quero pedir que curta a nossa página Amantes da Quimbanda. Tá? Que tem no Facebook. Se gostou, ao tomar o banho, deu tudo certo. Põe um joinha lá pra gente, tá? Põe um joinha lá pra gente.